O meu momento é me rir A S «Fundah tienen capas» A S «Fundah tienen capas» Deixa o seu sapo nobel O que eu vou gostar A noche na línica Eu vou gostar de você A S «Fundah» O meu amor se quer risponder A S «Fundah» A CIDADE NO BRASIL